E no episódio anterior... Calma aí, meu irmão. Vamos conversar primeiro. Calma aí. Ai, cacete. Uou. Vou tirar. Ah, filha da puta. Agora é tudo nada. Foda-se. Porra, meu irmão. Vocês são foda, hein? Vocês não perdoam, hein? Vou morrer, mas eu vou morrer com honra. Filha da puta. Me mata mesmo, cara. Me mata agora. Finaliza, porra. Não me levanta, não. Se me levantar é cuzão, hein? Se me levantar é cuzão. Ah, não acredito que vai me levantar. Não acredito que vai me levantar. É melhor me matar. Ah, não acredito, cara. Vocês me levantaram. Caralho, eu sou o quê? Sou escravo agora? Refém? O que eu sou agora? Fala, meus amigos. Tudo bem? Eu sou o Andarilho. E no vídeo, vocês conferem mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez, vamos dar continuidade ao episódio anterior e vocês vão conferir o sacrifício humano do Rust, cara. Se você está gostando da série do Rust, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Para estar sempre acompanhando os vídeos, meus amigos. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Posso seguir vocês, cara? Como escravo? É isso? Agora você é o rapaz sem pedra. Ai, meu Deus do céu, cara. O que eu faço agora da minha vida? O que eu faço da minha vida agora, cara? Posso... Puta que pariu, cara. Os caras são foda, né? Eu vou ficar atrás de vocês, mas por favor não me matem, tá? Eu tenho nada. Não mata ninguém. Olha isso, cara. Não dá pra... Olha isso. Caramba, cara. Vocês estão parecendo... Não, mata não! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Calma aí, cara. Acabei de morrer pro cara ali, velho. Puta que pariu. Tá, relaxei. Relaxei, relaxei. Relaxei. Ai, cara. O que eu posso fazer pra vocês não me... Ah, meu Deus. É ou é... Ah, vai carregar e vai me matar. Vou te matar, não. Vou te matar, não. Então, o que eu posso fazer, cara? Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma, toma. O que eu posso fazer pra não... Toma, toma. Obrigado, cara. Ai, meu Deus do céu. E agora, meu irmão? Ai, meu Deus. A flecha, a flecha, a flecha, a flecha. Beleza, cara. Eu sou... Eu moro por aqui, cara. Eu não gostaria de... Fazer inimizade com os vizinhos. Se vocês moram por aqui também, eu... Gostaria de fazer paz, cara. Tá ligado? Tipo... Eu não achei... Eu não achei a porra da flecha. Mas tudo bem. Mas tem uma flecha aqui comigo. É, eu também não tô achando mais, não. Essa porra some no mato, né, cara? Foda. Acho que eu achei aqui. Pera aí. Acho que tá aqui. É. Não, tá não. Porra, sumiu essa porra. Cara, eu... Eu não consigo levantar a mão aqui. Não tem C-motion, mas... Eu só vim aqui pra ver se achava blueprint. Moro por ali, naquela região ali de cima. Que eu tava vindo. Com um amigo meu. É, eu gostaria de fazer um tratado de paz aí com vocês, cara. Se for possível. Será possível isso? Se encontrar e saber que eu vou ser, a gente não mata. Como é que eu faço aí? Vamos... Vamos... A gente vai ficar aqui na bola um tempão, Fih. Se só não vir na bola. A gente pode criar um código, alguma coisa assim. Tipo... Criar uma palavra... Uma palavra chave pra saber que a gente é da região, tá ligado? Pode ser? Uma palavra mágica? Sei lá. Vai agachando, vai agachando. Vai agachando esse cara de fato. Agachando. Agachando e fala o que? Boquete? Só ficar agachando. Ficar agachando. Agacha e fala boquete? É isso? É, pode falar. Pode falar. Como é que é, cara? Como é que é? Fica agachando? Fala aí de novo. Deixa eu ver. Mostra aí pra ver. Deixa eu ver como é. Fica agachando só. Que delícia, cara. Ah, beleza. Não, beleza, irmão. Agora a gente tá... Tão íntimo aqui. Não, tira não, cara. Calma aí. É só... Só pra quebrar o gelo. Tá, beleza, cara. Então, beleza. É o E e... Como é que é o nome do outro aqui? VTNC. Não sei o que significa VTNC. Ah, não. Fanático. É VCS só. VCS. VCS. Os caras do VCS. VCS. O clã VCS. Vocês parecem os vikings, cara. Do Hurs. Sai matando todo mundo. Barbaridade. Mas tá beleza, cara. Tá beleza, meu irmão. Tá beleza. Tá suave. Eu vou seguir em frente aqui. Procurando blueprint. Posso? Beleza. Então, beleza, cara. Pode, pode, pode. Aliás, posso andar com vocês aqui, tipo... Do lado, assim, tipo... Sem... 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 Sem neuro, hein. Pode, vai ficar do lado. Então, beleza. Tá de boa. Vamos dominar essa porra aqui, caralho. Os caras matando todo mundo que passava, cara. Coitado do Zé, velho. O Zé morreu sem nem chance. Olha que... Olha que interessante essa obra de arte. Ué. Olha que interessante, cara. É. O que que isso te lembra, cara? Parece uma... Deixa pra lá, cara. E esse aqui? É, seu rosto. É, seu rosto. Parece que o meu rosto, cara? Eu solto um cara de pau assim? Ah, é, parece. Olha aqui. Olha lá que barra aqui. Isso aqui é uma obra de arte, cara. Em forma de jogo. Tá, deixa eu subir aqui. Junto com esse camarada aqui. Agora, quem chegar, a gente mata, hein. Beleza? Quem chegar... Ó, tem Q aqui escrito. Tá muito lindo isso. Fanático. Quem chegar, a gente mate bala. Esses putas, hein. É assim que funciona. VS... Como é que é? VS... VSC, porra, né? É isso aí. Porra, essa aqui. Pedra. E os caras matando todo mundo aqui, né? Sem dó nem piedade. Tudo bem. Vou ver se eu acho algum blueprint na região aqui. Enquanto os caras estão por aqui. Tomara que eu não morra de novo. Ai, tá atirando a gente, cara. Cuidado, velho. Cuidado, cara. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Quem atirou? Puta que los padre. Será que são os boludos? Alô? 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 Fanático. Eita, cacete. Tu nem pede pra pessoas calarem em mim, pô. Ele é um viado mesmo. É, pô. O cara não fala, velho. Como é que você é amigo dele? Me fala. Como é que vocês se comunicam? É só... Mas ele fala ou é só uma parada meio carnal, assim? Tipo... Sei lá. Sabe? Mas... É mais... Ele fala, ele fala. Ah, ele fala. Ah, então tá. Então tá. Tem uns caras atirando lá em cima. Vocês viram? Ó, tem um cara vindo aí. Tem um cara vindo aí. Quem que tá vindo aí? Ah... Mais um do clã. Como é que eu tô lá, meu camarada? Deixa eu ver aqui. O cara tá mirando com essa arma fodida aí. Dá medo do caralho. Olha isso aqui, cara. Cornalha. Porra, alguém tem uma pedra aí pra mim? Eu não consigo bater em nada. Que merda. Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Ah, obrigado, cara. Eita, cacete. Peguei. Bom, beleza, cara. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar achar um blueprint aqui pra gente. E... E... É isso aí. Tá? Opa! Nasceu aí, ó. Opa! Opa! Ah, vocês dominaram isso aí, né? Tudo bem. Tudo bem. Não vou... Vou pegar esse aqui, então. Esse é petróleo. Esse é petróleo. Pode pegar as blueprints. Pode pegar as blueprints. Tá bom. Mas o petróleo é novidade no game, né? Pega aqui. É, toma. Toma, toma. Toma. Pega aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Mina terrestre? Não acredito, cara. Que delícia. E aí, nasce blueprint por aqui, ó. É, é, é. Olha aqui pra você. Nasce em cima... Em cima da bola. Em cima da bola. Ah, beleza. Pô, obrigado, cara. Me deu uma roupa aqui. Porra, agora eu tô menos... Peladinho, né, cara? Talvez menos sexy pra vocês, mas... Agradável, né? A parte de baixo tá descoberto. Então, tudo bem. Eita, caralho! Eita, caralho! Eita, caralho! Que porra é essa? Que porra é essa? Meu Deus! Quem morreu ali? Quem morreu ali? O que que tá aí? Meu Deus do céu, cara! Isso é um genocídio! Meu Deus! Não, é o Zé! Não, mata ele não, cara! Ele é camarada! Ele é camarada! Não, velho! Não! Mata o cara, não! Não, não! No último álcool que eu matava é toda vez. Ah, meu Deus do céu! Vocês são inimigos, cara? Vocês são inimigos aqui? É! Caralho, cara! E se eu te falasse que ele me ajudou a construir minha casa, cara? Eu achava que era todo mundo amigo nessa região aqui? Não tem problema não! Ah, então tá beleza! Não tem problema não! Não tem problema não! Então tá! Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma escalada nesse globo. Quem vem comigo? Vamos lá em cima, cara? Não, eu vou ficar aqui embaixo. Porra! Porque a gente quer o petróleo só. Você pode pegar os blocos aí. Porra, mas eu queria um amigo pra ir junto comigo, cara. Eu tenho um pouco de medo de subir nessa parte aqui, sabe? Relaxa! É só você pular! É só você pular! Não dá nada não! Relaxa! Se você cair, a gente se levanta aqui embaixo. Não, o negócio é se eu cair lá dentro, né? O negócio é esse. Tá. Porra, mas como é que eu subo aqui, né? Por aqui... Deixa eu tentar analisar aqui. Tá. Por aqui, né? Vamos fazer um parkour bonito, cara. Eu já escalei essa porra uma vez, cara. A última vez que eu vim aqui, me traumatizou. Pula. Vem. Ok. Vamos subir aqui agora. Opa! Beleza. Ih, essa parte aqui é foda, hein? Ai, ai, ai! Quase! Concentra, concentra. Vai, vai. Sobe. Sobe. Tá ficando de noite já. Isso que é foda. Tá ficando escuro. E é um perigo. Ai, quase que eu caio aqui também. Eu tô sem tocha. Tô com uma faquinha na mão. Vamos subir. Bom. Ó o eco que dá aqui, ó. Eco! Vocês não vão ouvir, mas quem tá me ouvindo... Tem que ter uma abóbora aqui em cima. E aí, cara? Tão me ouvindo aí embaixo aí? Acho que não. Tem um boot print pra lá. Mais um pra lá. Vamos subir. Que bonito, cara. É um desenho muito... Muito... Muito bonito. Olha outra aqui, ó. Boa viagem! Boa viagem! Ou seja... Você tá fudido! Literalmente. Olha o desenho. Vamos lá. Seguir a viagem, cara. CV. Esse aqui que é... Opa! Acho que... Teria que pular aqui, mas eu posso ir por aqui. Ó. Posso ir por aqui. Ihuuu! E aí, meu irmão? Tô aqui em cima! Ó, vamos pra cá agora. Ver se tem alguma coisa. Não, esse foi o caminho que eu fiz. É, isso aí... Pra cá mesmo. Não tem como escapar. Pula! Isso! Vamos, vamos, vamos. Vamos, isso. Vamos devagar. Mantém, mantém. E pula! Susto, cara! Vai! Eu tô ficando mais experiente nesse globo aqui, ó. Já vim uma vez aqui com um gringo. Não sei se vocês lembram do vídeo antigo aí, chamado Parkour. Que a gente caiu várias vezes, mas a gente conseguiu chegar lá em cima. Só que o que aconteceu lá em cima, cara, foi a desgraça de um gringo que matou a gente. Bom, chegamos numa parte bizarra também. Tá tudo sem blueprint. Vamos aqui. Ih, eu tenho que pular ali, cara. Preparar e... Vai! Vamos! E aí, meu irmão? Quem tá subindo aí? Quem tá subindo aí? Quem tá subindo aqui, cara? Quem é que tá embaixo? Quem é que tá embaixo, meu irmão? Responde, cara! Responde! Quem tá no globo? Quem é que tá embaixo, cara? Quem é que tá embaixo? Responde, porra! Eu não quero matar vocês, cara. Acho que são aqueles caras. Não sei se renderizou, mas se for... Quem é que tá aí, cara? Responde, porra! Então, bora. Blue print. Vai, vai, vai. E aí, cara? Você aí... O cara caiu! O cara acabou... O cara acabou de cair ali embaixo, cara. Ow, ow! Quem tá subindo aqui? Por que você não fala, velho? Meu Deus, velho. O cara foi buscar o fragmento que caiu. Acabou ca... Caindo. Olha, a galera bota a placa. Vambora. Subindo. Alguma coisa pra cá. Não tem mais nada pra cá. Só tinha aquele blue print mesmo. Nada pra cá. Tem cara subindo aqui. Quem é que tá subindo aqui nessa porra, cara? Se não responder... Eu vou ficar com... Vou ficar cabreiro, hein? Quem é que tá aí? É, você mesmo. Caralho. Não tá respondendo, irmão. Escreve, pelo menos. Do you speak? American? Stop! Stop! Para! Para nessa porra! Para nessa porra! Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Quem é que tá aí nessa porra? Quem é que tá aí? Responde, cara. É o pelado, velho. Porra, pelado. Não me assusta, não, velho. Porra, eu tô falando meia hora contigo aqui. Não, de boa. Puta que pariu, cara. Nossa senhora. É que tá lá embaixo. Nossa senhora. Agora que eu cheguei perto de você, ficou bom. Ah, que delícia, hein, cara. Você não tá com uma arma enfiada nesse rabo, não, né? Pra me matar aí, né? Hicks? Não, tranquilo. Tô carregando nada. Fica à vontade. Se quiser matar, pode matar. Não, não vou te matar, não, cara. Só vou te matar se tu for um bandidão. Se tu não for bandidão, não tem o que te matar, cara. A não ser que você queira brigar. Aí é diferente. Quer brigar? Nada, não. Ah, então tá de boa. Só tô caminhando, velho. Então tá de boa. Sou de boa, rapaz. Tá procurando uns blueprints aí? Só mutear aqui, mas tranquilo. Cara, vamos fazer... Vamos fazer uma homenagem aqui, ó, aos deuses do... Porra, não dá pra acender fogueira aqui, né? Eu ia fazer uma homenagem ao deus Thor, deus dos games. Mas não tem nada aqui, cara. Vamos botar fogueira nessa porra. Acende essa tocha bonita aí, vai. Acende ela aí. Acende ela bonita aí, pra chamar atenção. Isso, cara! Sobe aqui em cima e começa a balançar essa porra, vai. Chama todo mundo pra cá. Ó, tem mais gente subindo aqui, ó. Quem é que tá chegando aí? Quem é que tá chegando aí? É teu amigo? Opa. Não, não. Não é meu amigo, não. Quem que é que tá aí? Meu amigo é o que caiu. Teu amigo caiu bonito, hein, cara. Essa porra aqui. Porra, tu pegou primeiro. Safado. O que temos aqui? Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Só um papelzinho, só. Eu não acredito nisso, cara. Uhuhuhu! Garoto! Quantas balas? O que você achou, hein? A cá? Achei uma delícia aqui, que eu não sei nem o nome. Rifle de assalto. E aí, cara? Que tal? Olha que tal. 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 Aí, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O que que tá chegando aí, cara? O que que tá chegando aí, cara? O que que tá chegando aí, velho? Vamos matar, hein? Se subir, vai morrer. Se subir, o Hicks vai matar. Se subir, o Hicks vai matar. Caralho, Ricks. Tu não tá preparando nem matéria pra mim, não, né, Ricks? Você não tá preparando nem matéria pra mim não, né, Higgs 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 Eu? Você tá fazendo alguma coisa pra mim, cara? Tem amigo seu subindo aí? Tô ficando paranoico Pois entendi, velho Tô ficando paranoico, cara Tem algum amigo seu subindo aqui pra matar a gente? Cara, eu vou matar ele Higgs Eu acabei de receber um aviso dos deuses Oi, mano Dizendo que você precisa ser sacrificado, cara Quais as suas últimas palavras, meu irmão? Ah, eu quero comer uma abóbora antes de morrer, velho Então come, então come Vai ali na abóbora, cara Pula na abóbora, cara Come essa abóbora Isso, meu irmão Diga a sua última palavra, meu irmão Agora que você satisfez suas vontades Diga a sua última palavra Antes de morrer Eu ia ser sacrificado aqui Na nota da Globo Qual o seu recado pra comunidade gamer, cara? Fiel ao Thor O cara não fala Rex Para, cara Para, cara Desculpa, cara Tive que sacrificar Tive que sacrificar Tive que sacrificá-lo Para os espíritos do jogo Por não confiar Mas agora você ressuscitou Você ressuscitou Você ressuscitou, cara Você ressuscitou Isso é um milagre do jogo Olha que delícia, cara Caramba, cara Vamos ver se ele sabe voar Vamos ver se ele sabe voar Será que o milagre é tão grande assim? Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Ó, se liga, se liga, se liga Chega aí, chega aí, chega aí Mas antes, deixa a tocha comigo Porque eu não tenho tocha O milagre do fogo não existe ainda Peraí que eu vou soltar as abrobas antes Peraí, peraí, peraí Beleza, cara Vamos ver se ele sabe voar, cara Solta essa tocha aí, meu irmão Peraí, peraí Vou voar, vou voar Vamos ver, vamos ver se ele voando Onde que é mais alto? Aqui mesmo Aqui, ó, vem cá Lá vou eu, lá vou eu Vai, meu irmão Seja o que Deus quiser Vai, cara Vai, cara Gerônimo Vai, cara Boa viagem, cara Tá vivo? O cara caiu ali, ó Se contorcendo Ó o cara ali Tanto cara ali Quem que tá aí embaixo? Quem que tá aí embaixo, porra? Perdi minha arma Quebrou minha arma Tem um cara aqui, velho Quem tá aqui em cima? Quem que tá aqui? O cara morreu Ai, meu Deus Eu caí Ai, cacete Puta que pariu Me fudim Me fudim Três segundos Dois por cento Tô com o site de live, cara Que merda Que que eu passo agora? Cacete Tem um cara aqui que eu tirei Não sei se é o cara Meu irmão Você é do VSC? É do VSC aí? É do VSC? Sim, sim, sim Porra, cara Dei um tiro em você sem querer, cara Puta que pariu Era você que tava aqui embaixo, velho? Era você? Ai, meu Deus Filha da mãe Sabia que ele ia fazer isso, cara Que delícia, cara Mas tudo bem, cara Conseguimos fazer o sacrifício Pro Deus Thor do Games Teve um milagre O cara ressuscitou E a gente caiu Pelo menos a arma quebrou Eu usei ela Tive que usar ela Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, galera Vocês viram que o Globo da Morte É um lugar muito perigoso Cara Deveria ser chamado O Globo da Morte Porque sempre que a gente vai lá Dá treta E dessa vez Teve treta com sacrifício Suicídio E massa Sei lá que porra Pô aquela Muito louca Se tá gostando da série do Rust Se gostou desse vídeo, meu amigo Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos Muito obrigado E um forte abraço Tchau 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 Tchau